Eu disse aqui no canal há uma semana que Cozy Garbrandt era de longe o melhor custo-benefício para a primeira defesa de cinturão de Davidson Figueiredo. Melhor custo-benefício não só para o Davidson, mas para o próprio UFC também. E que se eu fosse o atual campeão dos moscas, apontaria todas as minhas artilharias na direção de No Love. Mas aí o brasileiro começou com um papo de que isso não era justo com o resto da divisão, pediu para o Cody bater 57 quilos antes de dar a oportunidade. E toda essa prosa já me causa calafrios, porque o UFC não é tribunal e a vida não é justa. O passado nos mostra que sempre que um lutador começa com essa de justiça, ele acaba não a promovendo e perdendo uma grande oportunidade. Foi exatamente com essa linha de raciocínio que o magnífico Demetrius Johnson se isolou no peso mosca e virou sinônimo de impopularidade. Atualmente, Davidson é o campeão mais desconhecido do Ultimate. Pegar um garotão popular com milhões de seguidores, ex-campeão da categoria de cima, é uma dádiva. É tudo o que ele precisa no momento. Felizmente, o bom senso, a promoção feita pelo americano nas últimas semanas e a vontade de Dana White prevaleceram. O duelo pelo cinturão dos moscas está fechado. Vai ser no dia 21 de novembro no UFC 255. Esse, aliás, não será o único cinturão dos moscas a ser disputado nessa data. Dana White confirmou à ESPN que Valentina Tchavchenko e a brasileira Jennifer Maia se enfrentam no mesmo card. Numa noite, então, em que o Brasil pode terminar com dois ouros no quadro de medalha, o diagnóstico de 10 entre 10 analistas é óbvio. É o mesmo. Por um lado, Jennifer é a zebra do ano contra a campeã mais dominante em atividade no UFC. Por outro, Davidson é ligeiramente favorito, mas precisa tomar cuidado porque o Garbrandt pega pesado, é rápido e experiente. Valide Ismail, empresário do Paraense, mandou avisar através do repórter Brett Okamoto que não tem desenrolo e muito menos amor. Abre aspas. Avisa a todo mundo que vamos nocauteá-lo. Na exata mesma hora, Garbrandt zombou da resistência física do brasileiro, né, dando a entender que ele morre no gás cedo demais e prometeu quebrar o seu traseiro no UFC 255. Como disse no vídeo anterior, apesar deles terem feito carreira em categorias diferentes, não há qualquer diferença física relevante. E como o MMA é momento e confiança, o americano traz bem mais pontos de interrogação. Será que ele consegue bater os 56,7kg? Se bater, fica subutilizado e cadavérico como ficou o TJ de Lashaw ou bem pra ter a performance da vida. Seu queixo, muito minado nos últimos anos, aguenta o tranco contra um cara que tá parecendo um ciborgue, né? Nessa categoria bate e o adversário cai. E pra mim, o principal ponto é que o Garbrandt, depois de ter a alma sugada pelo TJ de Lashaw, desfigurou o próprio jogo. Ele, que no seu auge era um caçador agressivo, virou um contra-golpeador tímido, como a gente bem viu contra o Rafael Assunção e o Pedrinho Munhoz. O fardo das derrotas foi tão pesado que ele parece muito mais preocupado em não ser nocauteado novamente do que gerar ofensa. E do outro lado, um cara com a confiança na luta, né, que joga de guarda baixa e absorve golpes sem nem piscar. Essa diferença emocional e psicológica é muito importante, e às vezes o suficiente pra driblar um pugilista mais técnico como o Garbrandt. Quanto a Jennifer, não basta rezar ou torcer pra um pombo sem asa acertar o local certo. Tem que achar brechas, alguma abertura na armadura da Valentina Tchavchenko. Sinceramente, não tenho uma pra indicar aqui, mas certamente há, né? Não existe lutador perfeito. Aliás, no game UFC 4, lançado hoje pela EA Sports, apenas 4 lutadores do UFC têm a pontuação máxima, né? 5 estrelas. Amanda Nunes, Habib Nurmagomedov, John Jones e Valentina Tchavchenko. Enfim, dois duelos que de certa forma coroam trabalhos excepcionais de brasileiros no maior evento do mundo. Ah, pessoal, não se esqueçam que hoje, a partir das 23 horas, tem o Bellator 253 na tela da ESPN Brasil, a luta principal imperdível. Michael Chandler vs Ben Henderson 2, dois dos melhores pesos leves que o esporte já viu. Eu vou estar comentando e o Ari Aguiar narrando, então a gente conta muito com a audiência de vocês. Mas voltando para o vídeo de hoje, em Deus da Guerra vs Cold No Love Garbage, vocês também acham, como eu, que o brasileiro é ligeiramente favorito? Talvez aí 60 a 40, 55 a 45? E a Jennifer tem alguma chance de bater a Valentina? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Zabit Magomed Sharipov. É a hora dele disputar o cinturão dos penas contra o Alexander Volkanovski. É o que a categoria está proporcionando no momento. Para conferir tudo, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.